A CIDADE NO BRASIL Invocados pelas satânicas presenças Recontando os profanos e antigos mistérios Golgados pelos adoradores do sangue e da carne O pecado não irá esmorecer Dominus Luciferius Dominus Satanás Dominus Luciferius Dominus Satanás Glorificando as negras filosofias Nesta fúnebre noite em ti Satanás E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou homem morto A presidência da luz A tempestade do palco E um rei perdi Dos coordenados cristais Sendo um rei perdi A chapa de nitros A chapa de nascimento Embrante a morte Elefíria, expolição, consequência da boa pregação O louco humano crucificado com a dor Elefíria, expolição, consequência da boa pregação O louco humano crucificado com a dor Jesus, amiguitos e piastumis Princípicos, sacerdotos, e senhores, populi Jesus, amiguitos e piastumis Princípicos, sacerdotos, e senhores, populi Elefíria, expolição, consequência da boa pregação Elefíria, expolição, consequência da boa pregação A grandeza é só, a verdade começa Elefíria, expolição, consequência da boa pregação Get back, ho! Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 As silhuetas distinguem as formas do erótico delírio Vano projetado em pleno prato Dois obras dos sáquitos desejos Todo corajado, e vedam si a cadiz Potesal e pespeçal, o consumi materializat O seis cantos da sexualitación 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 Ruaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query